Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Seja muito, muito, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vertec e mais um vídeo do quadro Atualizações Semanais dos Smartphones da Samsung. Tá curioso pra saber se o seu smartphone tá na lista? Fica comigo logo após a vinheta. Pessoal, então é o seguinte, começando a lista com o A03-Core, o polêmico A03-Core, que tem Android 11 Go, processador basicão, um Unisoc basicão, com 2GB de RAM, 32GB de armazenamento, aquele telefone que deve ser utilizado como um telefone terciário aí, certo? Então, é o seguinte, o lançamento dessa atualização foi no dia 3 de fevereiro, está com o patch de segurança de 1º de janeiro, a estabilidade geral das funções foi aprimorada e a segurança do seu dispositivo foi aprimorada. Então, nesse hardware, qualquer tipo de melhoria de estabilidade aí já é sucesso. Se você tem, corre pra atualizar. Na sequência, pessoal, temos o Galaxy A12, que teve esse patch lançado no dia 29 de janeiro, o patch de segurança também de 1º de janeiro, somente aqui a segurança do seu dispositivo foi aprimorada. E olha só, largando na frente aqui, o Galaxy A51 recebeu essa atualização no dia 2 de fevereiro e está com o patch de 1º de fevereiro, beleza? Primeiro smartphone aqui da lista das atualizações semanais que está com o patch de fevereiro. Então, no Change Log está lá. Correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e, ou aprimorados, melhorias no desempenho. Agora, pessoal, estou bem pequenininho aqui pra vocês verem que aqui em cima o Galaxy A52 recebeu o Android 12, a One UI 4.0, certo? Foi lançado no dia 3 de fevereiro e está com o patch de 1º de janeiro. E, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a One UI 4, tem outros vídeos aí onde eu fui explicando um pouquinho mais. Beleza? Corre lá a tua lista e depois me deixa nos comentários aqui como que o Android 12, a One UI 4, estão se comportando no seu Galaxy A52. Lembrando que essa é a versão 4G. Pessoal, agora o próximo da lista é o Galaxy A71. Pode ver que tem bastante coisa da linha A hoje aí. A data de lançamento foi no dia 28 de janeiro e está com o patch de 1º de janeiro. E no Change Log só está falando que a estabilidade geral do seu aparelho foi aprimorada. E a segurança do seu dispositivo também foi aprimorada. Agora sim, pessoal! Se você é proprietário de um Galaxy Note 20 ou um Galaxy Note 20 Ultra, pode comemorar que depois de um tempo que a linha S recebeu já o Android 12, a One UI 4.0, os queridos amigos aqui Galaxy Note 20 e... Note 20 Ultra também receberam o Android 12. O update para o Note 20 saiu no dia 2 de fevereiro e para o Note 20 Ultra saiu no dia 4 de fevereiro, ambos com o patch de 1º de janeiro e os dois trazendo, obviamente, o Android 12, a One UI 4.0. Então, igual eu falei para o pessoal que tem um Galaxy A52 que vai atualizar para o Android 12, você que tem um Note 20 ou um Note 20 Ultra, depois que atualizar, me conta aqui nos comentários como é que está rolando essa atualização para vocês. Agora, pessoal, no caso da linha Flip, o Z Flip recebeu o update no dia 27 de janeiro, está com o patch de segurança de 1º de janeiro. No caso do Z Flip, somente a segurança do dispositivo foi aprimorada. Agora, para o Z Flip 3, esse sim, foi lançado no dia 4 de fevereiro, o patch também é 1º de janeiro, porém, ao invés de estar marcando somente a segurança do dispositivo foi aprimorada, também está falando que a estabilidade geral do aparelho foi aprimorada. Então, se você tem um desses dois carinhas aqui, já pode atualizar. E, pessoal, para fechar nossa lista de hoje, temos o Galaxy Z Fold 2. Esse update saiu ontem, dia 6, e o patch de segurança também está em 1º de janeiro. A estabilidade geral do seu aparelho foi aprimorada e a segurança do seu dispositivo foi aprimorada. E, pessoal, esse foi mais um vídeo das atualizações semanais, certo? Alguns aparelhos aí que foram contemplados com o Android 12, a One UI 4.0. Bastante patch de segurança aí, alguns aparelhos com melhorias de estabilidade. Se você é um dos proprietários de alguns aparelhos da lista, já pode correr e atualizar. E, como sempre, eu peço, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil de alguma maneira, peço para você deixar aquele like esperto. Por favor, se inscreva no canal, certo? Toca no botão inscrever-se aqui embaixo. Logo do lado tem um sininho. Toca nesse sininho, pessoal, para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui que são lançados no canal Vertec. Ok? Lembrando que no dia 29, nossa, dia 29, pan, né? Hora da edição agora, pan. No dia 9, quarta-feira, a partir das 11h30 da manhã, eu vou estar com o meu brother Phil Cassiano para a gente cobrir o lançamento da linha S22 da Samsung. Beleza? Então, eu e o Phil vamos fazer essa cobertura do evento aí. Vai ser bem legal, certo? Não sei se o Phil tem mais algum convidado na manga aí, que eu não estou sabendo até o presente momento, mas estaremos lá para fazer aquela live marota, deixar uns comentários aí sobre o que a Samsung está apresentando. Não tem muito mistério, mas agora acho que fica mesmo por conta do software, dos dispositivos. Então, a gente espera você. Beleza? Pessoal, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. E aí 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 E aí